Bora Leão! Expectativa mil Henrique! Expectativa mil! Primeiro jogo com a galera! Vai ser? Bora! A minha bandeira mano! Bora Leão! E fala galera, beleza? Aqui quem fala é Henrique HDG, hoje eu tô com mais um vídeo É nóis menino! Bora Leão Castelão! Bora Leão! Tamo junto ó! Meu amigo, hoje é 3 a 0 se não botar os gols aí nesse! É 3 a 0! Tá louco ou não? É nóis! É um vogue! Um vogue! Tem! 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 Aam! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É nois, porra. É cega. É alter de falta, amigo. 1 a 1, pai. Cuida. A terra, terra e na doente da sopeira O batizado na cor do caso de vera A minha vida te pertence com a beleza Não vou parar de te apoiar A terra, terra e na doente da sopeira O batizado na cor do caso de vera A minha vida te pertence com a beleza Dos Barriga, terra e na doente da sopeira Arrogando aí pro assistir, mano. Vá grapples! Vai! Vai ficar no chão, recebe-o! É a Abo! É a Abo! É a Abo! É a Abo! E a Abo! Zurado! É a Bossa! É uma Bossa! Agora, agora, agora! Vai, vai todo! Bora! Agora, agora! Vai agora! 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 Vai mesmo só! O que é isso? 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 O que é isso?